Olá, sejam bem-vindos ao Festival de Inverno de Indaiatuba. Eu sou a Natália Laranjeira, maestrina e diretora artística da Camerata Filharmonica de Indaiatuba. E hoje nós trouxemos para vocês um concerto do Quarteto Guarani, desta vez com dois convidados especiais, o Gustavo, que vai tocar contrabaixo, e a Tayana Rovers, que será a nossa soprano. No repertório de hoje nós temos várias áreas de óperas famosas, como La Chaquepianga, Quando o Menvoi, de Puccini, entre várias outras, e também alguns trechos instrumentais, como Intermédios da Cavalharia Rusticana e outras obras também. Então eu gostaria de convidar todos vocês para se juntar a nós nesse momento especial e agradecer à Prefeitura Municipal de Indaiatuba e à Secretaria de Cultura por apoiar a arte. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Brindo na noite escura Brinda, é linda e brinda Sentir meu amor e sonhar A França de Kolk A França de Kolk A França de Kolk Marça de Kolk A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL